99 centavos Essa é minha nova loja favorita dos Estados Unidos 79 centavos Chocolate do Mr. Beast Ele é o maior youtuber do mundo Me diz, onde você paga 4 conto, mano? 4,99 Uma camiseta dessa aqui da Puma E um bonequinho desse aqui, da Marvel, por 1,99 Como que eu não conhecia essa loja antes? Olha esta panela Vou mostrar aqui pra vocês acreditarem, 1,99 30 dólares a maquinazinha de café, ó Você tem camiseta aí, vai tinta 4 dólares e 99 centavos É inacreditável você pagar 2,99 Nessa maquininha aqui Que você usa pra parar os pelos da orelha Do nariz Parece que vocês estavam pela primeira vez nos Estados Unidos Nossa, isso aqui é muito bom Não é aquela sensação? A sensação de quando eu fui no Ballard Minha primeira vez Exatamente Salve, salve, galera Está começando mais um vídeo aqui do meu canal Meu nome é Lucas Castilho E sejam muito bem-vindos ao Lucão em Race 8 Bom, galera, seguinte No vídeo de hoje Vou trazer vocês para conhecer a loja Olis Eu tenho certeza Que essa loja vai encantar Para o seu coração Assim como encantou o meu Eu estou com a minha mãe e com a minha irmã aqui Elas não queriam vir Eu falei pra ela Tentei explicar mais ou menos Que é uma loja de departamento E tals Elas estão meio descrentes Mas elas estão numa ligação ali Por isso que elas não vão estar na introdução desse vídeo Mas eu tenho certeza que Assim como elas Vocês vão se surpreender Com a quantidade de variedade De coisas que tem essa loja E principalmente Com os preços que você vai encontrar aqui Tá bom? Fizinho de tarde maravilhoso Dia sempre ensolarado aqui na Flórida Como vocês podem ver Olha isso Olis Cadê? Good stuff tip Good stuff tip As coisas boas Baratas E de fato Quando eu vim fazer um reconhecimento Porque muitas vezes eu venho pra cá Pra lojas Andar assim na rua Vou em várias lojas Pra ver se vale a pena Gravar O que vale a pena mostrar O que não vale a pena E eu fiquei muito surpreso E triste ao mesmo tempo De não ter conhecido essa loja antes Tá? Então não esquece De deixar aqui nos comentários Na medida que eu for gravando o vídeo pra vocês Dizendo o que vocês estão achando Com certeza Eu vendo o que vocês gostaram Eu vou trazer mais detalhes Beleza? Mas vamos fazer aquele combinado Eu gravo pra vocês Trago os melhores conteúdos dos Estados Unidos Dou diversas dicas E você em troca Curte Comenta E principalmente se inscreve Aqui no canal Que você não vai pagar nada Pra fazer isso, tá? Me segue também nas minhas redes sociais Todos os links estão na descrição desse vídeo E aqueles que me seguem por lá Sempre recebem informações em primeira mão Inclusive eu já postei stories Que estava nessa loja Então Sem conversas Bora entrar Que esse vídeo Vai ser incrível Pra gente O que que é isso? Eu espero que gruda Nas coisas No vidro, na parede 7,99 Tá caro ou tá barato? Não tá barato Isso Vou levar pra mim Que legal, cara Isso, ó A gente A mãe aqui, ó A mãe já tirou o salto, né mãe? Que a gente tava na igreja, né? Já tirou o salto Era o que tinha no dentro do carro Aí eu falei Meu, só vai com a penicineta, né? O que? Não tenho Tá, mas é muita coisa Você quer levar Você quer levar Você quer levar Até bom Ô, não tá barato? É caro ou não? 4,49 Isso aqui custa uns 3 dólares Cada um, não é? Cada um É, não Uns 3 Depende De onde você comprar, né? Mas tá barato Sei lá De repente Chega da taxa, né? A mãe ali, ó Gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês 3,99 Qual cor? São vários chinelinhos Você vai levar? Você vai deixar em casa? Não, vou levar Não uso Vou levar esse Que que é isso? Dá essa coisa Eu chamei elas pra vir pra cá E aí tava assim Ah, que que é isso? É um mercado Você trouxe a gente pro mercado Falei, gente Cola comigo Sua dor de caboa E tal E aí até Até o segundo Que a gente tava aqui Na entradinha Elas estavam reclamando A gente Ó aqui, ó A gente entrou agora Não fomos pra lugar nenhum Estamos aqui Na entrada Do negócio Esse aqui tá bonitinho Ó que uninha bonitinha Que uninha e pezinha Da minha mãe Não, mas você vai comprar Pra levar pra Boston? Claro Porque tu vai deixar Nessa casa, não Vamos ver Candy Ô Isa Aqui tem bastante Promoção de chocolate Sempre tem bastante 99 centavos Ó O que que você quer levar Pra Boston? Você vai levar Desse tamanho pra Boston? Isso aqui eu como no avião Nossa, tem um quilo De M&M, Isa Isso aqui não deu não E esse aqui no Walmart É 12 pra 14 dólares Eita, poxa Ah, não Esse aqui é mais de um quilo, Isa Esse é um quilo e 77 Esse aqui é o que? Uns 15 conto 10 dólares o M&M De mais de um quilo, gente 10 dólares Vamos ver uns candies aqui O que que tem de promoção? Ó, 1,50 Kit Kat grandão Ó, tamanho da barra Vamos ver o que mais Que a gente encontra Eu gosto de ver Coisa com preço Que não conta lugar nenhum Pra que o M&M Como seja pra vocês Eu gosto de mostrar Umas coisas assim Coisa que a gente não Não acha Olha isso aqui, gente Chocolate do Mr. Beast Com certeza Você já ouviu falar Nesse cara Se você não ouviu falar Você tá por fora Porque ele é o maior Youtuber do mundo E ele tem a própria marca Não só de chocolate Como também de outras coisas E aqui, ó Tá 79 centavos Oi, Isa Vamos pegar pra gente Vamos pegar pra gente Experimentar O chocolate do Mr. Beast Ó, eu vou pegar aqui Um de... Deixa eu ver Nossa, mas é um sabor Meio esquisito aqui É chocolate com chocolate Né, que é chocolate normal E... Acho que é esses sabores Que tem Aparentemente Mas, pô 79 centavos E isso aqui No Walmart Eu já vi Ele custa Dois e pouco mesmo Se eu não me engano Era esse Exatamente Esse preço aqui Que eu vi E tá 79 centavos Vamos experimentar, mãe O que vocês pegaram aí? O meu chinelo Pegou o chinelo Quanto tá? 3,99 Certo? Olha isso aqui 4,99 Os bonequinhos Que bonitinho Esse Esquisito Esquisito mesmo 4,99 Eu não queria nem vir aqui O que vocês estão achando? Isso é porque a gente acabou de entrar Olha o tamanho da loja Não vai dar nem pra mostrar pra vocês Mas a loja é gigantesca E a ideia era dar uma passadinha, né? Foi que eu convenci elas Só que agora a gente vai ter que virar a loja no avesso Olha isso aqui, gente 1,50 Tá isso aqui Só que isso aqui é de apimentado, né? É de hot O que? O que é isso? Quanto? 2,99 Caraca, mano Pior que essas coisas Não é que sejam caras, gente Aqui Só que são mais caras Do que o que a gente tá mostrando, né? Essas coisas de Páscoa aqui, Beli 1,29 Coelhinha Cookies and Cream Na moral Essa é a minha nova loja favorita dos Estados Unidos, velho Como que eu não conhecia essa loja antes? Tô aqui parecendo criança Com a minha mãe e com a minha irmã Assim Ah, meu Deus Eu quero isso aqui Ah, eu vou pegar aquilo ali É muito top, velho Pelo amor de Deus Olha isso aqui que legal Isso aqui em época de Halloween Em época de Natal Sempre tem Que é umas casinhas de bolacha Ela tá 50% off Geralmente é mais ou menos isso É uns 15 conto Um negócio desse 15, 16, sei lá E aí você monta Essas casinhas E fica de decoração Essa aqui é de Halloween Natal é muito comum Muito mais comum Isso até é tradição americana Dos pais Montarem isso aqui Com os filhos Tá 7,99 Cara Eu tô assim Chocado, mano Com a quantidade De coisas em promoção Entendeu? Muita coisa Que às vezes Tipo assim Eu falei Não vou nem conseguir mostrar tudo Ó São 6 Monsters Esse sabor aqui É maravilhoso Nem sei que sabor É tipo pêssego Com alguma coisa É muito gostoso 6,99 É Assim Eu pago 1,25 Em cada um No Dollar Tree Que agora Eu tava vendendo No Dollar Tree também Então Sai meio que Elas por elas 6 por 7 Sai mais ou menos isso 1 e pouquinho 1,10 Sei lá Cada latinho Mas Pô Quanto que tá um Monster No Brasil 1 dólar Muito barato Pra trazer companhia Com a sua cartaruga Que cartaruga? 5,99 Imagina um cachorro Com um negócio desse Que top Meu Deus Eu não daria Esse tipo de coisa Eu não daria Esse tipo de coisa Pro meu cachorro não Nem a Paula Isso porque Eu não tenho Cachorro Mas se eu tivesse Essa loja Está oficialmente Eleita A minha loja favorita Isso aqui custa uns 23 24 dólares No mercado Cara Tá 18,99 E esse é o Tide Com Down Então assim Você não precisa nem Colocar maciante Ele já vem o próprio Down Mano Esse aqui é muito gostoso Se você daqui Nos Estados Unidos Nunca usou esse aqui Pode usar que é a melhor Marca que tem Na minha opinião Tá Na minha opinião E é só a minha opinião Que importa Naquele momento Só a minha opinião Que importa E não é tão baratinho Isso aqui 20 e poucos dólares Aqui tá 18,99 Então se você conhecer Um lugar como esse Que você pode economizar 2, 3 dólares 4 dólares Em vários produtos Uai cara Por que não Olha esse aqui 4 por 4,49 É o grande Deixa eu ver É isso mesmo É o sabonete grande Também vale a pena 1 dólar Se você paga 1,25 É o lugar mais barato Você vai achar E é o Dove menor Então deixa eu ver Até Sentir um cheirinho Nesse aqui Esfoliante 4,99 Da Dove É o sabonete É o sabonete É deve ser É Isso tudo custa 6, 7 dólares No mínimo No mínimo Assim achando Um dia bom Ó 7 dólares 1 litro 180 ml De Dove Shampoo 7 dólares Esse é mais de 10 contos 2,39 Pequeno Esse aqui é uns 5 Uai 7 dólares Então sai mais barato ainda Uhum Olha isso 1 litro e pouco Mais de 1 litro De E o Dove é bom Uma marca boa né Ó Pequeno é 2,79 Pode reparar Cara Tô ficando doido Ó Eu comprei esse aqui Tem exatamente 2, 3 dias Antes de minha mãe vir Ele custa 5 dólares 4,79 Se eu não me engano 2,99 Só que aí você vê Que tem meio que Uma unidade Algumas coisas Meio Não tem Tanta variedade Mas vamos combinar né Muito baratinho Nexus 3,99 Gente Essa é a loja Ó Esse aqui Que também é Bem famoso no Brasil 3,99 2,99 1,99 Pior que eu não sei Pra que que serve Esse aqui é pra controlar Freeze E etc e tal Ó 3,99 Eu já usei esse aqui Só que eu usava Porque Tinha lá em casa Não manjava muito Não entendia muito não Mas isso aqui É pra você fazer Uma esfoliação No seu pé 9,99 Tem muito Cacarequinho Aqui Ô Beli Você viu esses negócios Que tem aqui De Da 3 semestre As coisas assim Panela Sério? Cadê? Panela Pela aparência Eu diria que uns Bom Eu vou falar o preço Que ela seria Em outro lugar 30 dólares 12,99 Mentira Eu vou levar uma Será que é bom? Não sei Eu acho que é Parece ser boa, né? Parece Fenton A gente pode levar Dá um Google Não, você quer A mãe quer levar Tudo pra bosta Eu vou levar Eu acho que eu vou levar Uma pra mim Porque eu preciso De uma panela maior Assim Leva azul Não, eu preciso De uma maior Leva azul Nossa, que bonita 12,99 Eu preciso disso aqui, gente Às vezes fazer frango Alguma coisa assim, sabe? Olha essa Ah não, azul Tá mais bonito E esse 2,99 aqui? Esse negócio aqui Ah, tá Comprar pra mim Legal É de Eu falei de vidro Não, de Alumínio Sei lá Não é não Mas não é não Onde que tá a chapinha A gente que você falou Vamos ver o que mais tem aqui, gente Ó, você viu aqui Vaseline Vaseline 2,29 Isso é caro no Brasil, gente? Isso é Caro quanto? É muito caro 99 centavos Vou levar esse aqui Vê se é gostoso o cheiro Se for, segura pra mim, por favor Ah, aqui, ó Deixa eu ver, segura aqui 12,99 Essa marca é conhecida ou não? Conhece? 12,99 17,99 Isso aqui é Babyliss, né? Babyliss Tem Babyliss de 9,99 também 9,99 Presta aí, essas coisas Ah, deve prestar Você que já comprou muita coisa assim Eu não acho que seja muito Talvez não seja O melhor dos melhores Mas, pô 9,99 Tipo assim, se quebrar um galho já é suficiente, né? Principalmente quando a pessoa tá chegando do Brasil Imagina, né? Você não trouxe esse tipo de coisa do Brasil Você vai comprar tudo aqui E essas coisas? Não é de qualhão não, não Ontem eu não comprei lá Paguei 20 dólares Foi 20 dólares? Foi 20 dólares 20 dólares um secador Só pra poder usar aqui O secador é mais potente que o meu Lá do Brasil Nossa, que linda Vermelha Linda, né? Uhum Parece cheiroso esse 2,99 Não, não é cheiroso não Toalha de mesa Ó Vou deixar Não, é cheiroso? Deixa eu ver É de pumpkin, né? 99 centavos Ah, pode levar Hum Não é esquisito Deixa lá Deixa lá Vai, vai Gente, é inacreditável Você pagar 2,99 Nessa maquininha aqui Que você usa pra Parar os pelos Do Da orelha Do Do nariz 2 E 99, gente Pelo amor de Deus Maquininha elétrica, ó Bateriazinha carregada aqui Pá Bonitinha Nossa Ah não, ele vai com Edipilha Surreal Esse aqui já peguei pra mim, ó 1,29 Eu tava aqui Até conversando com a minha mãe E eu falei assim Nossa, velho Eu preciso muito Fazer um Uma pesquisa detalhada Nessa loja Porque esse tipo de loja Você tem que vir Ó 2,99 Precisava levar esse aqui Aí você descobre Que você precisa de um monte de coisa Só pelo preço Das coisas Muito barato, cara Muito Compensa bastante comprar aqui Se eu conhecesse essa loja antes Eu com certeza teria economizado muito dinheiro O que vocês estão vendo aí? Você vai levar isso tudo? Bom Conta Olha que legal 3 dólares Deixa eu ver 3 dólares cada uma? Por que você vai levar tudo isso? Eu quero Olha esta panela aqui Olha o cabo dela Não Isso aqui tá um nojo, né? Um luxo 9 dólares Eu vou mostrar aqui pra vocês acreditarem 9,99 Eu achei que era amanhã ali Mostra embaixo Que da hora E você sabe que aqui é assim Olha Bonitinho Você sabe que aqui é assim, né? Se eu chegar em casa Fazer um ovo grudado Não gostar Eu venho aqui e falo Não quero mais Não gostei E você desenvolve Sabia? Não? Não sabia? Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Só que eu espero que ela preste, né? Não, mas sem zoeira Aqui, gente Aqui não tem essa, não Se você comprar um produto E o produto não atendeu a sua expectativa Você pode vir e trocar Agora Você não vai comprar panela Ficar um ano usando e voltar a trocar, né? Esse aqui compensa mais Que no Dollar Tree 9,99 Olha aqui, ó Tem as coisas que vem aqui, ó Todas as coisas que vem por 9,99, ó O jogo completo Eu tava falando com a minha irmã Se eu conhecesse essa loja Antes de eu ter mudado pra cá Eu teria economizado dinheiro E teria comprado muito mais coisa Muito mais coisa Mas eu não sei Tô com medo De levar De... Medo Então, mas é o medo De tá comprando coisa Que eu não preciso, entendeu? É, você não precisa Eu queria falar Que esse aqui é forno 5,99 Mas eu acho até besteira Porque esse é... Então, mas a gente vai pagar 2 dólares naquela Na de... Cadê a outra? A de plástico De alumínio Só que essa parece baixa Precisava de uma mais alta Não, mas ela é grande É, verdade O bolo não vai ficar tão alto Mas também... Verdade, verdade Olha aí, 5 dólares Eu tinha no Brasil desse Você tá ficando igual criança Aqui no negócio Eu tinha no Brasil desse Olhando várias coisas Vamos ver esses pratos aqui Vamos ver esses pratos aqui 5 dólares Pra fazer o bolo 3,99 4 pratinhos 1 dólar cada um Bonitinho É de make acrílico Sei lá como ele fala Elas coisas pra carro 5,99 Aquele negócio pretinho Tem uns wipes Desinfetante Um assim de coisa Pra cuidado de carro Eu vou ter que dar Uma geral, gente Uma geral Nos produtos Porque não dá pra Entrar com Com muita ênfase Gente, sabe o que eu precisava? Foi os dias que eu quero Batedeira Quanto tá a batedeira? 49,99 Black & Decker Essa marca era bem famosa No Brasil, né? Você tinha ferro As coisas da Black & Decker Há mil anos atrás Ah, sim Mas o meu Quando eu falo Black & Decker Eu era criança Mas tem um Black & Decker Que é bem antigo Que é sem vapor Não, o meu era Black & Decker Mas era... É, é É que quando eu lembro De Black & Decker de ferro Eu lembro daquele Entendi Eu achei que toda essa marca Era cara O que? Quiznart Quanto tá? 29 Quanto? 30 30 dólares É uma maquinazinha de café Olha essa aqui É de 25 Olha isso aqui Ele tá caro 25 O que é isso? O mitigador já? 29,99 Essa época do ano Principalmente é excelente Tem uma coisa como essa Quanto tá isso aí? Mostra pra gente Cadê? Deve estar embaixo o preço Deve estar embaixo o preço Isso 5,99 5,99 Sabe quanto que eu paguei Naquela minha pequena? Exatamente isso Na pequena Que é a metade disso aí E eu achei que foi um bom preço, tá? E eu não achei ruim Não reclamei de pagar Bonitinho Quanta 10 dólares Mas é caro Olha o padrão de caro da menina Olha a máquina de costura, mãe Você viu aqui? 129 Não gosto Não gosto 39 dólares Nossa, o mixer tá caro Isso aqui na Black Friday É muito mais barato Eu queria algo assim, Isão Queria algo assim, ó Conta esse aqui O que é isso? Esse aqui, ó É tipo uma sanduicheira Torradeira Não, não é torradeira, né? Cadê? Vem embaixo O preço deve estar embaixo Não tem muito nada Putz, quer me dar de presente? Não Na frente de todo mundo Tá falando não? Não Parabéns Tomara que esse vídeo Bata 10 mil visualizações Tomara que as pessoas falem Ah, sua irmã é muito chatinha É, mas esses de dois cestos É mais ou menos esse mesmo É mais ou menos o que tem Ô mãe 20 dólares a torradeira que eu queria Quer me dar? Não Então fala na frente de todo mundo Não quero Não quero Tomara que esse vídeo Bata 100 mil visualizações As pessoas falem Nossa, como a família do Lucão é ruim Tomara não Tomara que bata 200 mil E todos falem que a mãe do Lucão é, ó Nossa 19,99, ó Essa panela aqui Maior zona também Olha isso aqui que legal, gente 19,99 Era 40 dólares Agora tá por 20 Metade do preço Ó Bolsinha de rodinha Mochilinha, né? De rodinha Garuradinha fica doido com isso aqui, né? Lembro quando eu era criança Nossa Que sonho De ter Eu tive uma Minha mãe com muito custo Comprou uma do Homem-Aranha pra mim 59,99, ó Ah, na verdade É 39,99 Tá mais barato até 50 dólares É a maior, ó Ó Essa aqui ainda é mais simples, ó Vamos ver essa aqui Que é mais Mais protegida Quanto que ela tá 55 Não, 49 Olha Já sei Onde eu vou vir comprar a mala E essas coisas estão caras, né? No Brasil Embora eu mostrei pra vocês Recentemente um vídeo Acho que era 50 conto 60 conto A da Calvin Klein Uma bela de uma mala Na Ross Inclusive que é uma loja Que tem aqui do lado também Cara Eu tô aqui no Olhos de Orlando Super recomendo pra vocês A passarem aqui Pra conhecer esse lugar Se você tá vindo como turista Pra passear Olha Isso aqui 3,99 É muito barato Se você tá vindo como turista Você vai encontrar Muita coisa boa Pra você voltar pro seu país Voltar pro Brasil Voltar pra onde você morar Se você mora aqui Também super compensa Porque é muito barato as roupas, ó 9,99 Esse aqui ainda nem é uma coisa assim Tão Tão barata 5 dólares, ó Tipo um moletinho Sei lá como é que fala É um moletãozinho mais fininho 5 dólares Pô, legal As camisetas ali 3,99 É bom que essas camisetas É bom pra entrar na piscina, né Protege É estilo de Tipo surfista, né 4,99 As camisetas Vários Tem camiseta É da Champion Até da Champion Ó 4 dólares e 99 centavos Então você vem aqui Ó Puma 4,99 também 4 dólares Onde me diz Onde você paga 4 conto, mano 4,99 Numa camiseta dessa aqui da Puma Muito barato Muito barato É mentira esse aqui 1,99 Não tem como, não O que que tá 1,99 Deixa eu Preciso ver Com os meus próprios olhos Essas camisetinhas aqui mesmo Ó aqui, ó 99 centavos Você pode comprar uma camiseta Aqui nos Estados Unidos Por 99 centavos Camiseta Tinha básica Mas Vamos combinar 1,99 Ó que bonitinho Tá essa aqui Olha essa aqui, ó Deixei até Mais cropada a imagem Pra vocês verem Com mais detalhes, ó Ah, isso aí Se eu usou uma vez Duas não presta Eu tenho várias Várias Nesses estilos assim Só que eu não paguei 99 centavos Paguei tipo 2,99 3,99 Que eu também Já acho barato Esse pano aqui É bem gostosinho, ó 1,99 Todas as que estão aqui É 1,99, né Tinha uma ali Que tava por 9,99 Mas Ela tava na cara Que não era dessa Dessa Linha aqui De coisas Ô mãe, você viu As camisetas aqui Por 1,99 Tem camiseta De 99 centavos ali Aham Correira pra você Você ainda tá vendo Esses chinetos Eu achei mais aqui Meu Deus Eu achei muito bonitinho O azul e o verde Não, eu acho que o azul Tá mais delicadinho Tá combina com você Com a sua unha Bonitinha É sabe O azulzinho Eu quero Eu fiquei curioso agora Fiquei até curioso agora Pra experimentar Não tem maior O preto Queria um preto Olha isso aqui Esse 1,99 Deve ser de outra coisa Porque não é desses negócios Que eu vou mostrar, não Eu vi aqui Só que eu achei que era blusa só Blusinha da Hurley Mas é na verdade A blusa e a calça Deve ser tipo estilo pijama E essa marca é conhecida, né Acho que você conhece a Hurley Olha isso aqui 9 dólares E 99 centavos Seria 5 dólares cada peça Super Vale a pena Super Olha isso aqui, mãe Quanto você acha que é? É o conjunto da Hurley, tá? 12 dólares 9,99 Mas 12 dólares também estaria barato Pelo que eu considero no conjunto Também estaria barato Tem muita roupa aqui de 99 centavos 1,99 Bastante coisinha assim Pijaminha, sabe? Ó, cara 4,99 Ó Tipo um suéterzinho Suéter Ó, esse aqui é bom pra você que tá lá sempre no frio, mãe Ó Olha que bonito Uma cor Uma cor clean Não, você tá aqui na foda, né? Quer voltar pra mais sete Não tenho como manter a postura Diante de um bonequinho desse aqui, ó Da Marvel Por 1,99 1,99 Dá vontade de comprar E dá pra primeira criança que eu achar na rua Acho que eu vou fazer isso O que vocês acham, mãe? Comprar esse aqui e dá pra primeira criança que eu achar na rua 1,99 1,99 É da Marvel, cara E é aquele É aquele todo articulado, ó Que faz as paradinhas Se mexe assim Sabe? Que tem o pulso que mexe 1,99 Não é possível Não é possível Os outros Ó, tá aqui, ó 1,99 também Ó Cadê? Tem uns outros da Marvel aqui, ó 3,99 O que mais? O que a gente tem aqui, ó Tá 3,99 Esse aqui já é um pouquinho mais Bem estruturadinho Tá 9,99 4,99 Do Wakanda 9,99 do Star Wars Ó 9,99 O que mais que a gente tem? 4,99 Olha esse aqui Não sei de onde Ah, da Wakanda 4,99 4,99 Olha que legal Que legal Eu quando era criança Assim, moleque Eu pirava demais Nesse aqui Muito barato Ó A irmãzinha do Pantera Negra lá 9,99 Vem até com os negocinho Com as arminhas ali Pra colocar no braço dela E o Pantera Negra em si, ó 4,99 Muito bacana O que que é isso aqui, Zabete? E você tá pegando todos esses quebra-cabeças? Eu escolhi Quanto é um quebra-cabeça? A média Ah, legal Vamos levar um De mil peças De mil peças? Esse é de mil peças Ah, mas esse é meio chatinho Não, tem que ser o mais bonitinho Esse aqui Esse é da Fazenda Ah, esse é de cachorrinho Esse cachorrinho Esse cachorrinho tá bonitinho Ah, é Olha esse da Fazenda Ah, não curti esse da Fazenda, não Esse aqui tá legal, não tá? Do carro daqui, ó Sei lá Ó Espada aqui, mano Posso comprar Compre essa espada pra mim 9,99 É do que? Do G.I. Joy? Ah, G.I. Joy G.I. Joy Acho que é assim que fala 12,99 uma Nerf E essa Não é qualquer Nerf É Nerf de dinossauro Esse é só 300 O que mais? 9,99 Tamanho Do bonequinho 5,99 Vem 2 Ó 5,99 A Nerfzinha Isso aqui geralmente é muito caro, né, brother? 9,99 9,99 O preço desse monópole aqui? 5 dólares Monópolisão completinho Ó Todo inglês, tá, gente? Todo inglês 5 5 Dólares Show O problema é querer levar tudo Essas coisas assim E tipo assim Vou jogar com quem? 9,99 Só pra vocês terem uma noção Até agora a gente passou só por algumas corredores daquele lado E alguns desse aqui Ainda tem todos esses aqui Tem essa parte aqui que é a parte de livros Um monte de coisa legal que eu vou mostrar também um pouquinho pra vocês Você pode aprender Se quiser aprender inglês Se quiser investir nisso Ó 4,99 Capa dura, tá? Só que tem uma capa dura e uma capa mole Eu não entendi, não Mas 4,99 Diversos assuntos possíveis e imagináveis Ó De dieta Essa aqui é a capa dura 4,99 Às vezes É da hora pra você montar uma decoração Tem um amigo meu que ele botou uns livros assim na cozinha dele Sabe? Então assim, ficou uma parada meio Meio De decorativa assim mesmo Sabe? Uma coisa bem, bem da hora Ó Que legal Pra todos os tipos de gostos Todos os clientes Esse aqui é o que? É um caderninho de pintar Ó 2,99 Olha a grossura esse aqui Olha o tanto de páginas que tem Pra garotadinha se divertir Tem até adesivo Ó Exercícios Brincadeirinhas aqui Ó Quadrinho pra pintar Bastante coisa Ó o livro do Rei Leão 3,99 Ó 12,99 Um carrinho de controle remoto E carrinho Parece um Camaro Isa Bonitão Controle remoto E se você preferir Esse estilo de carrinho Também tem Aqueles carrinhos Monstrão Grandão E tem até Como se fosse um drone É um drone Olha isso Por 29,99 Dá pra garantir a diversão Isso aqui é a diversão Até dos adultos Não só da criançada É galera Pra quem não queria saber De nada Olha essa corinha Essa aqui Mano Elas vão levar pra Massachusetts Algo de Chinelo Não parece Que vocês estavam Pela primeira vez nos Estados Unidos Tipo assim Nossa isso aqui é muito bom Não é aquela sensação A sensação de quando eu fui No Ballard Foi a primeira vez Exatamente Porque você viu Um negócio muito barato Parece que nunca viu E só não comprei mais coisas Porque tipo Não dá pra eu levar pra Boston Senão eu teria comprado Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Faltou muita coisa Pra mostrar Na loja Mas a loja é muito grande Então vocês já sabem Sempre a regrinha Do Lucão Gostou do vídeo? Comenta aqui Fala o que você queria ver Fala quais foram as partes Que eu passei E passei rápido E você queria que eu Passasse com mais detalhes Que eu com certeza Volto E gravo um parte 2 Pra vocês Tá Ao Pôr do sol Maravilhoso Aqui da Flórida Então muito obrigado Por vocês Estarem até o final Desse vídeo Um grande beijo Manda beijo Pra todo mundo Galera Beijo Beijo do seu coração Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Curte, dá um like Até o próximo vídeo É nóis Fui, tchau Tô um blogueiro já